Olá, espero que todos estejam bem com saúde, em segurança e que o Natal tenha sido agradável. Em um ano tão complicado e difícil, poder comemorar datas é uma alegria imensa. Hoje, dia 26 de dezembro, a prensa completa um ano de vida. Nesse primeiro ano, nós tivemos o prazer de ver a plataforma Prensa alcançando números incríveis. Foram mais de 70 artigos inéditos lançados, mais de 25 lives organizadas e expressivos 343 mil minutos entregues. Foi realmente um ano incrível e muito rico na disseminação de conteúdo. Querendo ou não, a prensa foi criada justamente para os ávidos e inconformados. Ver todo esse resultado sendo alcançado em um momento tão complicado é realmente encher os olhos. As lições que nós tiramos nesse momento foram extremamente importantes. E a prensa aumentou muito a sua equipe, evoluiu o seu trabalho e a gente teve a humildade de aprender e reaprender cada vez mais e contar com o conhecimento de cada um dos nossos colaboradores. A prensa continuará trazendo conteúdos inspiradores no próximo ano. Para começar com o pé direito, teremos o Security Conference Brasil. Depois, a quinta edição do API Connect Conference, o APCOM. E a terceira edição do Open Finance Conference. Nossos eventos são organizados pela API Connect. Contamos com curadoria especializada para trazer o melhor para você. Fique atento. Em breve enviaremos mais informações. Feliz Ano! Feliz Ano!